Conhece alguém que jogou por um diamante Do ancorado é, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Por isso ideia, mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre, cura às vezes Uma aventura por uma paixão Me pece no negócio, coração Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre, cura às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora tá com essa